E aí galera, sejam todos bem-vindos, vamos atualizar a agenda de lives para este fim de semana. Vamos conferir as lives do dia 23 a 25 de abril, se faltou alguma live, comenta aí, já deixa aí nos comentários. Se você quer divulgar sua live, chama no Instagram que tá passando aí na tela. Segue lá galera no Instagram, vamos conferir agora as lives de hoje sem mais enrolação. Confira no dia 23 do 4, na sexta-feira você vai curtir uma super live Budega da Sofrência, às 20h com Raquel dos Teclados e também Zezo Potiguar para você, às 20h no YouTube. Vamos para a próxima, ainda na sexta-feira você vai curtir uma super live, também na sexta-feira dia 23, a super live com Mato Grosso e Matias e várias participações que dará início às 18h também no YouTube. E já vamos atualizar a próxima live para sexta-feira dia 23. Confira, você vai curtir também a super live Boteco do Luca Guimarães, que dará início às 20h com as participações Joelma e também Felipe Araújo e Zé Vaqueiro. E também Mayara Imaraíza e muito mais para você curtir a super live do Luca Guimarães, Boteco Luca Guimarães. E aí, a sua melhor live para este fim de semana? Se for a sua melhor live, escreva aí no comentário qual é a sua melhor live para este fim de semana. Lembrando a todos que o link vai ficar aqui na descrição para você acessar cada uma das lives para este fim de semana. Vamos conferir agora no sábado, no dia 24 do 4, tem live, então vamos atualizar. Confira, no sábado você vai curtir uma super live forró beijando com Túlio Milionário, que dará início às 17h também no YouTube. A super live forró beijando, você não vai perder, vamos conferir a próxima. Também neste dia 24, no sábado. Você vai curtir também uma super live com Douglas Pegador, que dará início às 18h. Você também não pode perder, comenta aí qual é a sua melhor live para este fim de semana. Às 19h você vai curtir a live com Laninha Santos, também no sábado, dia 24. Já vamos atualizar a próxima. Neste sábado também você vai curtir uma super live com Carla Alves, às 16h também, no YouTube, para você curtir a super live dia aniversário da Carla Alves. Vamos para a próxima. Comenta aí qual é a sua melhor live para este fim de semana. Também, neste sábado você vai curtir uma super live, a live com Ranieri Gomes e também, Batista Lima e João Lima, que dará início às 16h também no YouTube, também no sábado. No YouTube você não vai perder, lembrando todos que o link vai ficar aqui na descrição e já vamos atualizar a próxima live para este sábado, no dia 24. Você vai curtir também Forró Maior, que dará início às 17h no YouTube neste sábado. Vamos para a próxima. Também no sábado você vai curtir às 16h uma super live com Zeneto e Cristiano, a super live da Brama você também não vai perder, Churrasco Brama com Zeneto e Cristiano. Você não pode perder a super live, vamos para a próxima. Comenta aí qual é a sua melhor live para este fim de semana. Alô, Mundo Rural Pontes, você não vai perder esta super live. A live da Cachaça Cabaré às 20h, uma super live com Xander Avião, Leonardo e também, você vai curtir Raíssa Rodada e também Gustavo Lima. Você não pode perder essa super live, comenta aí se é a sua melhor live para este fim de semana. Confira agora no dia 25 do 4. No dia 25, no domingo, você vai curtir uma super live às 12h com Diogo Nogueira. Também no YouTube a live do Diogo Nogueira e o link vai ficar aqui na descrição. E também no domingo você vai curtir às 14h uma super live do Modão dos Menotti. A live com César Menotti e Fabiano, que dará início às 14h também. Neste domingo você vai curtir a super live do César Menotti e Fabiano. Comenta aí qual é a sua melhor live para este fim de semana. Também você vai curtir uma super live com Beth Nascimento, Beth Nascimento e convidados. A super live da Beth Nascimento, que dará início às 16h também. Às 16h, perdão. Às 16h a live da Beth Nascimento e várias participações para você curtir. Ainda no domingo você vai curtir também a super live do Edson e Woodson. Também vai rolar no YouTube às 16h30. A super live do Edson e Woodson. Nós já vamos atualizar a próxima live para este domingo. Também você vai curtir a super live às 17h com Caiozinho. A super live do Caiozinho, que foi adiada na última data, ficou para este domingo, dia 25 de abril, às 17h, Caiozinho. Ainda você vai curtir as 20h super live da Simone. A live da Simone, canta Roberto e Carlos, você não vai perder. Essas são as lives para este fim de semana que eu atualizei para vocês. Mas e aí você acha que faltou alguma live? Comenta aí, escreva aí meu comentário com o nome do artista, que é para todo mundo ficar sabendo. Não esquece de me seguir lá no Instagram. Se você quer divulgar sua live aqui gratuitamente, me chama lá no Instagram, juniordivulgaçõesoficial, juniopontos21. Chama lá no Instagram, segue lá galera, rumo aos 5 mil seguidores. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Comenta aí qual é a sua melhor live para este fim de semana. Comenta aí também, aí deixe seu like. Se você é novo aqui, já se inscreva, se ativa aí o sininho para sempre que eu lançar um vídeo, você não perder as notificações das lives diárias. Sejam todos bem-vindos, até o próximo vídeo. Abraço a todos. 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 Abraço a todos.